1, 2, a nena tá chegando 3, 4, vai entrar no seu quarto 5, 6, ela quer você 7, 8, vai te deixar louco 4, 3, 2, 1 Quando eu jogar o bumbum, 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 bumbum Quando eu jogar o bumbum, 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 bumbum Pode se preparar Pode se preparar Quando eu jogar o bumbum, 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 bumbum Quando eu jogar o bumbum, bumbum, bumbum Pode se preparar Pode se preparar Quando eu jogar o bumbum 1, 2, a nena tá chegando 3, 4, vai entrar no seu quarto 5, 6, ela quer você 7, 8, vai te deixar louco 4, 3, 2, 1 Quando eu jogar o bumbum, 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 bumbum Quando eu jogar o bumbum, 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 bumbum Pode se preparar 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Um, dois, a Nina tá chegando Três, quatro, vai entrar no seu quarto E aí rapaziada, vocês acabaram de conferir o videoclipe da Nina Capelli Muito pesado, pesado pra caramba, fala aí, garoto É tão pesado que é muito pesado, porque é pesado Porque se fosse pesado, não é pesado Pesado, né? E fiquem ligados que quatro horas da tarde vai sair o videoclipe do meu parceiro MCZ Que tá muito engraçado e tá pesado Dá uma conferida pra você ver como que tá ficando Ontem eu tava no baile e conheci uma novinha Uma novinha Uma novinha Levei ela lá pra casa pra dar uma namoradinha Eu tive a honra de participar desse videoclipe Posso falar, você tá muito pesado, muito engraçado Dá uma olhada E não, para por aí Às oito horas tem videoclipe do Bond R300 Dá uma conferida E quando ela fica na brisa Ela chama as amigas E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí